Abaixo, ABC, como você pode observar aqui, é um número de três algarismos distintos. Informação importante. E aí ele quer saber o valor de A mais B mais C. E ele deu aqui uma conta para a gente resolver. Tudo bem? Já sabe a resposta? Comenta aí, mas eu vou fazer aqui para vocês. Olha só que interessante, pessoal. Você concorda comigo que a resposta tem três algarismos iguais? E ela está somando três parcelas do mesmo número? E aí a gente vai usar como base essa resposta aqui, que ela pode ser, por exemplo, 111. Como são três parcelas do mesmo número, vamos dividir por três e ver se a resposta que tem aqui é um número de três algarismos distintos. Aqui está a grande sacada do exercício. Então, um não dá 11, vai dar 3 dividido por 3 dá 9, vai dar resto 2, 1, 37. Como esse número não é um número de três algarismos distintos, 111 não é. Inclusive, nem pode ser, porque a soma dos algarismos, 3, 7, tem que ser 3 aqui, não vai bater. Tem que ser três algarismos distintos a nossa resposta aqui. Tudo bem? Então, vamos testar com 222, dividido por 3. Então, aqui vai ficar 22, vai dar 7, vai dar resto 1, vai descer o 2, aqui vai ficar 4. Também não é um número de três algarismos distintos. Vamos testar com 333. 333 vai ser um número de três algarismos. Aqui dá para fazer de cabeça, mas não são os três distintos. Vamos continuar. Professor, tem um jeito mais fácil? Se eu desconheço, se você quiser, você pode até tentar fazer. Eu já pensaria nesse caminho aqui, eu já começaria, por exemplo, do 444, no caso, né? Porque eu já visualizaria o resultado dessa divisão aqui. Então, aqui 444 dividido por 3. Vamos ver quanto que vai dar essa conta aqui. Então, aqui vai dar 1, né? 1 vezes 3, vai dar resto 1, vai descer o 4. Aqui vai 3 vezes 4, né? Que vai dar 12. Aí vai ficar 24, vai dar 8. Olha só, bateu agora 8 vezes 3, 24 com o resto 0. Então, esse número aqui tem três algarismos, né? E os três são distintos. Então, 148 é o valor, respectivamente, de A, de B e de C. Só que ele quer a soma desses algarismos. 1 mais 4, 5. 5 mais 8 vai dar 13 gabarito letra A. Bacana, né? E aí E aí E aí